Na verdade, desde o começo do projeto aqui, os caras que chegaram juntos, acreditaram, desde o início, o primeiro mutirão de todos, estavam os dois aqui, Amaury e o nosso amigo aqui. Ele parece com alguém aqui, pessoal. Amigo, se apresenta aí, se apresenta aí. Ah, gente, eu sou um dos fundamentos, somos o CRI, somos o CRI da festa alemão, né? Então, isso aí é um dos fundamentos, né? Daqui a dez anos, vocês veem que isso aí vai ser um dos nossos filhos, né? Esse é o nosso dia a dia, para o máximo poder fazer melhoria para o campo, né? Eu, meu irmão... Mas como é o teu nome, pô? Como é o teu nome? Oi? De quê? Como assim? Como é o teu nome? Se apresenta aí, pô? Meu nome é Oseste, todos me conhecem com Oseste, eu sou conhecido moralmente, né? Tem pessoas que são conhecidas, né? Mundialmente, eu sou conhecido moralmente, né? Então, eu, meus queridos lá... Então, gente, estamos nos projetos aí para o dia a dia, para a gente fazer essa obra com essa melhoria aí, né? Como é que foi o dia de hoje aí, Oseste? Hoje, cara, hoje foi pesado, hoje foi pesado. Chuva, a chuva caiu na hora do concreto, naquela articulação que a gente tem que fazer, né? Eu só falei aquela articulação do concreto, né? Mas caiu uma chuva, né? Sabe o que é? Fica difícil, né? Mas toma caiu dentro aqui com o concreto, né? Na chuva, tem que fazer, né? Você tem que fazer, você faz, né? Trabalhamos duro pra caramba, não foi, meu irmão? Foi duro, foi duro. Hoje já deu uma adiantada boa, né? Hoje foi duro, eu acho que adiantou o Márcio, porque tem que fazer um... As sapatas ali, ó. As sapatas ali, as sapatas ali. Hoje a gente... Trabalhamos algumas, enchemos todas. Todas aquelas colões de ferro ali, a gente fez hoje, né? Isso aí poderia adiantar, né? Porque a gente vê, né? Porque isso aí, na verdade, é... Vem a melhoria pra quê? Lá na frente, né? Lá na frente, né? E a verdade é que não existe futuro sem passado, né, mano? E tu gosta de futebol, Zé? Futebol é meu hobby, né? Meu dom é o som, né? São três coisas que as pessoas nunca podem esquecer, né? Que param no ar. São um beija-flor, ele é copo da bop e o ozerra, né? Como é com a história, pô? Três coisas que param no ar. São três coisas que param no ar, certo, param no ar. São um beija-flor, ele é copo da bop e o ozerra, né? Beleza, Zé. Dá um abração, então, aí, pra galera da Love Food, mano. Eu agradeço por isso, por esse trabalho de hoje. Pelo Love Food, né? Valeu. Que é o nosso dia-a-dia, o nosso patrocínio fortíssimo. Valeu, amigão. Um abraço, mano. Tchau.